Apoio a vacina P-Pfizer no governo dos Estados Unidos e na América oferece ao governo do Timor-Leste. Apoio a vacina P-Pfizer no governo dos Estados Unidos e na América do Sul 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 e na América do Sul. Apoio a vacina P-Pfizer no governo dos Estados Unidos e na América do Sul e na América do Sul e na América do Sul e na América do Sul. Apoio a vacina P-Pfizer no governo dos Estados Unidos e na América do Sul 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 e na América do Sul. Apoio a vacina P-Pfizer no governo dos Estados Unidos e na América do Sul 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 e na América do Sul.